Aí eu vou jogar offline sem prestar atenção no chat. Faço 9 kills, 10 kills, 12 kills, 13 kills e ganho. Quem assistiu os últimos vídeos de mim ganhou feliz e ouviu. Vamos lá, eu não vou focar no chat nessa partida, peço desculpa. Vamos ver o resultado. Vamos lá, vamos lá. Uma mirazinha decente é só uma boa também. Não precisa nem ser 8x não, só uma 4x já não dá para facilitar a minha vida. Agora sim, agora estamos conversando a conversar. Vamos lá. agora culpa nossa não foi exatamente o que dizer mas é que você colocou esse termo é basicamente assim e eu já vi tê no bairro vamos ver e veja aqui em baixo com certeza vai ter gente, estou bem longe do círculo também está ligado nisso? tem gente sim, está aberta a casa ali só o silenciador da vector acho que esse cara está aqui nessa casa ali não passo essa casa aqui não está luteada ali está luteado e está aberto acho que eles estão longe um corpo aqui estou subindo ali de carrinho parou vai parar para lutear será? provavelmente esse foi o cara que estava lá em cima vou pegar a botinha de entregador de comida indiana estou vendo esse cara ele está ali em cima ele não vai me atropelar não né ele não vai me atropelar não né ele não vai me atropelar não né O cara fica na negativa, mano. Fico com o meu chiquinho ali, vou meter o chiquinho. Vai dar não. Ele pegou o carro, também meteu. Eu gosto de ir atrás dos caras. Gosto de treto. O negócio é que ele tá de off-road e eu tô de... Cusquinha 89, né? O Fusquinha capota que nem é de Jesus. Show. O Ficulo tá vindo. O Ficulo tá vindo. Pulou. Desceu também. Mas o carro dele tá quase explodindo. Ah, o tiro... Vocês viram o jeito que o carro dele capotou? Eu não tinha visão dele e ele não tinha visão de mim. Um cara aqui na direita. Acabei de passar por ele. Não sei só pra ele não ter me visto. Assim, quer dizer... Ele me viu. Isso, atira no carro. Atira no carro, atira no carro. Isso. 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 A porta tá aberta lá Ali é uma porta, ó, viu? Olha lá, olha lá Tá de sacanagem, né? Tá achando que é... quem? Tá de sacanagem também, Rituck Ai, tem outro me atirando Tá de sacanagem, né? Vê lá do seu puleiro ciscar no meu terreiro Tem que pegar esse carro Vai ser meu cozer O cara tá ali Ah, só tinha uma bala, sério Assim, se ele explodisse o carro Eu ia me foder, tá ligado? Ele me mataria se ele explodisse o carro Se ele atirasse no carro Ele vai matar outro cara O outro cara tá aqui Mata o cara nas minhas costas, mano Ajuda aí, nunca te pedi em nada O cara tá vindo bem aqui Os dois me atirando agora Deixa eu ver se ele atirando aí Deixa eu ver que saiu Deu não Vai morrer ali muito O outro tá leitado ali em cima Acho que eu consigo pegar ele daqui A gente mandou atrás do NUT A gente mandou atrás do NUT O que eu falei de ler o chat O que eu falei de ler o chat nessa... Porra O que eu falei de ler o chat nessa... O que eu falei de ler o chat nessa...